Fala pessoal, aqui na bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece com a Santíssima Trindade, essa senhora junta apoio em vocês esse bolo de assuntos, porém, são os inéditos aí, com a Santíssima Trindade tem mais por sinal, a senhora junta e todos estão conosco, a vocês que nos incentivam de alguma forma, um eterno agradecimento e mandem os ídios para quem precisa, por favor. Para o interior da agenda, do caderno, olha só, onde continua, a veria Marcelo Guarnieri, Vitor Matina, Desmesura, Abertura, uma exposição cultural, olha só, 4 de outubro, 2 de 4, sexta-feira às 19h, desse horário até às 22h, exposição de 4 de outubro, 8 de novembro, 2 de 4, horários, segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, no sábado das 10h às 12h, às 12h, no caso, meio-dia, endereço Alameda Franca, 1054, São Paulo, Galeria Marcelo Guarnieri, Gmail, 3 de outubro de 24h às 14h, esse meu comentário que eu saiba, exclusivo, mais cultura para você, com valor? Põe a vetar linda, chique na bota, uou! Ô caramba, vai cair não, tã-tã-tã-tã-tã, essa corriga que eu te falar, viu? Dan 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 Dan